Em mundo massivamente globalizado, as opções de entretenimento para adultos e crianças são cada vez mais variadas. Não é preciso ter filhos ou estar esperando, planejando um para ficar de queixo caído com a quantidade de coisas incrivelmente criativas e práticas, que o pessoal tem criado no mundo todo. Para dar uma ajudinha na vida de futuros títios e titias, papais e mamães, vovôs e vovós, apresentaremos 18 produtos coloridos, divertidos e práticos para alegrar a vida da criançada. E ainda dar aquela mãozinha na vida dos pais e mães, que lutam contra o tempo para dar conta de tudo. 1. Bolinhas de luz. Sabe aquele medinho típico do escuro? Com essas bolas, as crianças vão se sentir mais seguras na hora de dormir, ou se tiverem de ir ao banheiro à noite. 2. Almofada inteligente. Esta pequena almofada vem acoplada a uma balança inteligente que mede o peso e a altura do bebê, e te mantém atento à programação diária de amamentação e alimentação, por meio de um aplicativo para smartphone. 3. Carrinho super mega compacto. A primeira vista, este parece ser um carrinho qualquer. Mas quando você descobre que pode dobrá-lo, e transformando-o em um pequeno pacote compacto que cabe numa mochila, ele se transforma no seu sonho. Ele pesa apenas 4 kg e alcançou o recorde mundial de carrinho mais compacto já feito. 4. O tradutor de choro. O Infante Cris Translator, é um aplicativo para smartphone que oferece até 4 respostas possíveis para o choro do seu recém-nascido, com uma taxa incrível de precisão de 92%, incluindo fome, dor, cansaço ou troca de fralda. 5. Garrafa autoaquecida. Esta garrafa mantém o leite do seu filho aquecido em qualquer lugar, sem precisar de cabos elétricos. Ele pode aquecer algo em apenas 4 minutos usando um cartucho de uso único que contém apenas sal e água. A temperatura máxima que pode atingir é 37 graus. 6. Tornozeleira de segurança. Eu sei que pode soar estranho e aprisionador, mas uma criança perdida é o pesadelo de qualquer mãe e pai. Por isso, foi desenvolvida uma tornozeleira semelhante a um relógio de pulso, conectada a um aplicativo de smartphone. Se o seu filho ultrapassar o raio de rastreio do aplicativo, é enviado um sinal de aviso. Você pode conectar qualquer um que você confie ao sistema. 7. Etiqueta termômetro. Esta etiqueta termômetro permite que você verifique a temperatura da sua criança quando estiver com febre, sem ter de perturbar seu sono. Ela é colada na pele do bebê e mede a temperatura com precisão. E tem mais. Se a temperatura da criança aumentar, os pais são avisados através de um app para smartphone que não só acompanha, mas também salva todas as mudanças de temperatura do bebê. 8. Uma escova de dentes inteligente. Esta escova de dentes pode ser conectada ao smartphone usando o Bluetooth, e permite visualizar cada movimento em 3D. Cada vez que seu filho a faz o movimento certo, ele a ganha pontos, transformando a escovação em um jogo divertido. 9. Joelheiras fofas. Para uma criança que está dando seus primeiros passos, o mundo está cheio de perigos, pedras afiadas e tapetes ásperos. Essas joelheiras ajudarão a proteger a pele sensível do bebê. 10. Pratos divertidos. Esses pratinhos coloridos e cheios de figuras, instigam a criatividade dos seus filhos e os estimulam a comer, principalmente as verduras e legumes que muitas vezes eles rejeitam. 11. A mamadeira que também é uma colher. Essa engenhoca é a mistura de uma colher com uma mamadeira, que pode ser muito conveniente quando você estiver viajando ou fazendo uma caminhada. E se sua filha ou filho não comer tudo, basta selar a tampa e guardar o restante para a próxima pedida. 12. Chupeta e mordedor, ao mesmo tempo. Esse é mais um objeto dois em um, criado para alcançar todas as partes da gengiva do bebê simultaneamente, com um design que evita o acúmulo de micróbios. Por isso, ele pode usá-lo como chupeta ao mesmo tempo em que coça os dentinhos que estão nascendo. Ele pode ser armazenado na geladeira e também lavado na máquina de lavar louça. 13. Projetor visual e sonoro. Esse projetor é ótimo para ajudar o seu bebê a dormir. Ele projeta imagens bonitas no teto, juntamente com sons suaves ou uma canção de ninar. 14. Um jogo de alimentação divertido. Mais um brinquedinho para ajudar os filhotes ruins de garfo lembra da brincadeira do aviãozinho. Essa colher é, literalmente, o aviãozinho dos sonhos de cada refeição. 15. Roupinha com monitor interno. Essa roupinha especial vem com um dispositivo embutido para monitorar a respiração e atividade da criança, e elimina a necessidade dos pais verificarem o quanto seu bebê está dormindo à noite. O monitor vem em forma de tartaruga e registra a respiração do bebê, sua posição, a temperatura ambiente, e passa todas as informações para o smartphone. 16. Um recipiente divertido para brinquedos. Com esse sapão, você pode pegar todos os brinquedos de banho de uma só vez, tirar a espuma que fica na torneira e anexá-lo à parede e o próximo banho divertido. 17. Balancinho automático. Esse dispositivo balança o bebê, imitando os movimentos de seus braços. Tudo o que você tem de fazer é anexá-lo ao carrinho e ser livre para fazer outras coisas. 18. Uma cama para os novos papais. Vale lembrar que em tempos de reflexão sobre consumismo consciente, não faz sentido sair comprando todos os presentes para as nossas crianças. É preciso dar o exemplo, para que tenhamos futuros adultos responsáveis consigo mesmos e com o mundo. 18. Uma cama para os novos papais. 19. Uma cama para os novos papais. 20. 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 Uma cama para os novos papais. 21. 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 Uma cama para os novos papais. Tchau, tchau.